Música Eu queria falar um pouco com o senhor sobre o festival de águas claras e como que está também a repercussão, o sucesso do documentário O Barato de Acanga, do Tiago Matário, eu estava falando com ele ontem Queria saber primeiro para começar a conversa, como é que está sendo a repercussão desse filme, do sucesso Eu vi que vocês participaram também do programa do Pedro Bial, como é que está sendo esses últimos dias, nesse começo de ano? Olha, para mim está um pouco mais continuado do que sempre A gente volta agora, de repente, a conversar sobre um assunto que para mim tinha ficado um pouco mais na história Eu achei que o filme foi bem tratado, obviamente tem uma visão muito pessoal dele E eu acredito que poderia ser muito bem aproveitado, não melhor, mas mais aproveitado que a parte musical e tudo mais Mas achei que foi muito bonito, muito bem elaborado, ficou um trabalho muito bem feito E eu estou achando que está sendo um sucesso E vendo a repercussão dele, lá no Bial, de perto falando, da importância do festival Não é uma coisa que me assusta, mas ao mesmo tempo me deixa satisfeito Ah, com certeza, imagino E como que foi participar desse documentário e também as memórias, elas estavam vivas, assim, vamos dizer, as memórias O senhor tem bastante lembranças ou muita coisa aí se escapou? É, eu, na verdade, o festival não sempre tem presente na minha vida Eu tenho aqui, por exemplo, no meu restaurante, na minha pousada, algumas fotos, algumas reportagens expostas E o pessoal sempre vem comentar, eu sempre recebo gente que foi ao festival Que se interessa em saber como é que está, como é que eu estou, como é que foi Enfim, a gente sempre tem a memória, está viva Mas esse índice do Bial está bacana, é interessante, né? Porque mostra o reconhecimento daquilo que a gente fez há quase 40 anos, né? E falando agora exatamente, né, sobre esse festival, né, que começou, a primeira edição, foi em 1975, né? Dessa primeira edição, quais são, assim, as suas principais lembranças, as dificuldades também, né, de estar por trás da organização Naquela época, né, o Brasil não tinha um histórico, né, de organização de grandes festivais como foi aquele Queria que o senhor relatasse um pouco, rapidamente, as principais lembranças e das dificuldades também, principalmente, de fazer Então, para mim, liberar o festival foi um trabalho orgulho, né, tive que assumir algumas responsabilidades E preferir nem ler os documentos que me davam essas responsabilidades, porque eu sabia que se ler, você não faria Então, quando me mandaram para o DOPS para assinar um documento, para poder fazer o primeiro festival O cara me deu o documento e falou, olha, você lê e assina, aí se você quiser fazer a festa Eu falei, onde é que eu assino? Eu falei, lá aqui, vem da caneta Eu falei, assinei, ele lê para mim e falou, pô, você não vai nem ler? Eu falei, olha, para fazer o festival tem que assinar, se eu ler ou não assino Então, eu já assino e faço o festival E aí ele começou a rir e falou, porra, você é louco Essa foi o Iatone Ele fazia as dificuldades normais para tudo, né, para divulgar, porque não tinha internet, não tinha nada As pessoas não acreditavam, né, a gente chegava a falar em festival, tinha gente que ria e falava, porra, mais um louco que está no pedaço fazendo alguma coisa, né Então, essa era a tônica que existia O comportamento das pessoas era esse, era esse, né E aí a gente foi, devagarinho, conseguindo mostrar para as pessoas que a ideia era boa Que a gente queria realmente dar um espaço para a música brasileira E fazer algo que não existia até então, né Porque, como não existiu mais, né Ninguém conseguiu reunir uma quantidade de músicos dos gêmeos mais diferentes da música brasileira Como o Aguas Claras conseguiu, né Nós tivemos desde o Duque Dalvan, até Berenice Zambuja, Gilberto Gil, João Gilberto, Paulinho da Viola, Egberto Smox, Ivuca, Moraes Moreira, Dodôio Osmar, que a gente teve uma quantidade de músicos enorme E todos eles tocaram o seu repertório com respeito incrível para o público, né E a tempo e a atenção que o público teve em relação ao trabalho desse pessoal Que foi uma surpresa para todo mundo, inclusive Porque normalmente nesses eventos o pessoal pedia rock, essas coisas todas, né E de repente eles estavam ouvindo Bossa Nova Com todo o respeito, samba, né Então eu acho que isso foi uma coisa muito importante para a música brasileira E a divulgação, ela foi feita simplicamente Quer dizer, eu saía de carro com alguns amigos, cada um de um lado Tínhamos mais ou menos algumas universidades Que eram mais abertas A gente escolhia um cidadão que poderia um aluno, um rapaz, um cidadão Que pudesse ser representante nosso A gente vendia a ideia para ele Dava cartaz, dava ingresso Criava uma situação para que ele pudesse ajudar a gente a divulgar E assim a gente conseguiu provar as 30 educações no primeiro festival Exatamente, né Um festival pioneiro, né Depois eu estou vendo aqui outras edições, né 81, 83, 84 Qual que você diria assim, Antônio Que foi a edição mais marcante? Foi a primeira por ter sido a pioneira mesmo? É, a primeira foi muito marcante por ser pioneira, né Mas eu acho que o mais representativo do festival de Aguas Claras Do enfoque final do festival de Aguas Claras Foi em 83, né Muito embora em 81 tenha Na verdade, o festival teve três etapas muito distintas, né Os três eventos maiores que aconteceram Que eu quase que descarto em 84 Porque não conseguiu nem acabar de fazer Em razão da chuva, do excesso de chuva, do excesso de vento Foi catastrófico, né Mas os outros três, ele ainda não representou uma época Sendo que um era só um rock, um rock alternativo Apesar de ter algumas músicas calcas e tal Mas era aquela música alternativa que girava nos anos 70 Principalmente em São Paulo, né O 82 foi um festival mais aberto O festival de gente que tentou pôr a maior quantidade de músicos possíveis Em 83 eu acho que foi marcante Porque a gente conseguiu realizar uma façanha Que em nenhum lugar do mundo se havia tentado fazer Que era pôr João Soberto cantando ao ar livre E debaixo de chuva e tá 70, 80 mil pessoas Certo E você chegou a citar aí, né Que era uma época de ditadura, né Muito forte, né Muito brabo Era uma época de repressão total, né A gente teve uma série de problemas Se pôr no festival Por exemplo, eu fui dedico O pessoal queria saber qual era a senha Pra levar tanta gente E a gente era jovem Que tava achando que tudo era uma brincadeira Aí eu falei que esse era o nome do grupo Que chamava graças a Deus, né Que era nos curá-la Aí eu falei, pô, nos curá-la Não quer dizer isso Eu falava, ah, antes do festival Se Deus quiser, do Né Ter me deu um santo Então na casa é graças a Deus Aí os caras mostraram que a mão deles Era mais pesada que a minha A minha irreverência Certo E aí as coisas foram assim Mas foi tudo bem, né Proibido durante seis anos Aí eu tive que montar o festival Como sendo música popular brasileira Foi também uma forma De librar as proibições Que existiam na época Porque não podia dar mais um enfoque De um estoque Não é uma coisa assim Uma coisa de rock É uma coisa de droga É uma coisa de liberdade Isso é uma coisa de música E no final deram que Era o projeto pra gente mesmo, né Pra criar um negócio Um evento Onde as pessoas pudessem entender Os gêneros musicais As correntes artísticas Que pintavam no Brasil Então além de ser o primeiro festival E acho que o único até hoje Que eu não vi mais Que tem apresentado Essa gama de artistas Onde o Egberto Tocou a Asa Branca Com o Gonzagão Onde mais se ouvir Se eu não sei É com as claras Entendeu? Certo A intenção era levar cultura Para o interior Porque eu era do interior Eu nasci Então a intenção Era levar Porque lá não tinha Entre aqueles Universitários Você não tinha Esse tipo de eventos Aconteceram no interior Rarissimamente Tenham um rio Um artista De mais renome E mais popular Tocando Numa cidade Um pouco maior Mas nas cidades Menores A gente não via Falar Egberto Ter medo Esse tipo de gente Assim Mais ao mais Instrumental Mais jazística Entendi E como que o senhor Também definiria O comportamento Do público Foi realmente Uma catarse Porque pelos vídeos Que a gente vê Dá pra ver Que foi algo Bastante marcante mesmo Como que você definiria O comportamento Do público Olha Na verdade Ele foi Surpreendido Também Assim como os artistas Se surpreenderam Com tudo aquilo Que estava acontecendo E isso Foi nas palavras Do Guilherme Foi uma coisa Marcante na vida dele Assim como o João Gilberto Também falou Que o público Também se surpreendeu Que o público Chegou a ver coisas Que ele não viu E estava assustado Também E aquela reunião De gente Iguais e todos iguais Ao mesmo tempo Gente com culturas A mesma cultura Mas com formação Diferente Vinha o cara do sul Conversar com o cara do norte O cara de Mato Grosso Falando com o cara De Santa Catarina O cara do Acres Falando com o cara Do Piauí E aí Seria que era uma troca De informações E aquilo que era Proposta inicial nossa Foi realizado Criar um espaço De liberdade Onde as pessoas Pudessem se comunicar Onde as coisas Pudessem acontecer Onde se pudesse ter Na verdade Um chat social Certo Entendeu assim O que tem hoje Esses grupos De WhatsApp É Então nós temos Um grande grupo De WhatsApp Ali funcionando ao vivo Então Era isso que era O interessante Do festival Exatamente Exatamente O festival O festival A primeira edição Aconteceu em janeiro Né Antônio 75 O senhor sabe precisar A data Foi 17, 18 e 19 De janeiro 17, 18 e 19 Três dias então Três dias Mas a gente abria O espaço Uma semana antes Ah sim O pessoal chegava Antes ali né Eles chegavam Normalmente Sete dias Acabados Até começar o som Entendi E quais foram assim As principais Figuras Pessoas que te ajudaram Assim né Com relação a som Reestrutura O senhor se lembra Na verdade Quem me ajudou A montar o festival Foi o pessoal Que tocava comigo No grupo Misturado Foi minha ex-mulher A Célia Foi minha irmã Márcia Foi o Dante Foi o João Foi o Tomás Foi o Cid Que é filho do Cid Campos Né Do Arote Campos Esse pessoal É Que hoje é baixista De alguns grupos Funciona o Direito Call Porque faz muito tempo Se eu não vejo Enfim Essas pessoas Me ajudaram muito Depois Quando o festival Estava começando a andar Eu comecei a ter que montar A estrutura dele Então eu fui atrás Do Peninha Schmidt Que ele mexia Eu já conhecia ele Da época que ele mexia Com os sons Do Ibirapuera Falei com o Magnório Que já faleceu Aí eu fui atrás Do Dinho Dos Mutantes Que ele tinha Uma encrensa Estádio Que eu precisava dar Um pouco mais De credibilidade Ao festival Porque até então Eu tinha divulgado O festival Nós já estava sendo falado No boca a boca Mas eu precisava dar Um ar de institucional Nele Eu precisava que os jornais falassem E alguém tinha um imprensa Chamava público Se não me engano Uma coisa assim Também faz tantos anos Que a memória trai a gente Mas parece que era público Eu não lembro agora E era ele e o Tomás Eram sócios Ali na Augusta E eu fui Contrantei Conversei com eles Acertamos para eles Fazer as divulgações Mandar para as ilícias Essas coisas Para jornal Para poder começar A ter divulgação Em jornais Entendeu Aí uma semana antes Quando a coisa Começou a pegar Aí a Globo De Bauru Através do Módulo Gonçalves Me procurou Queria fazer alguma coisa Porque eles viram O tamanho do negócio E eles estavam de fora Precisavam dar informações Começaram a dar algumas informações Porque eu acho que Foi bastante difícil No primeiro E o primeiro Teve o Apocalipse Teve o Som Nosso Cada Dia Teve Terço Teve Burma Teve Rock da Mortalha Teve Terreno Baldio Uma série de artistas Certo E hoje em dia Como é que está lá A Fazenda Santa Virgínia Que chamava-se Fazenda, né? É A Fazenda Ela chamou Santa Virgínia No começo No primeiro festival Depois a gente Como ela dividiu Entre meu pai e irmão dele Ela ficou Do nosso lado Ficou Águas Claras Mas já eram Águas Claras Foi isso que a gente Já tinha pensado Em pôr o nome de Águas Claras No festival Entendi Porque a gente já tinha Interesse de mudar O nome do estado Da Fazenda Que nós estávamos dividindo E aí Meu pai Como ele queria vir Para o Mato Grosso Ele vendeu a Fazenda Ele tinha interesse Em vender a Fazenda E vendeu a Fazenda Toda Santa Virgínia Entendi E recentemente Até estava lendo Também uma notícia Que o senhor Tentou reproduzir Esse festival Não foi? Não Eu não tentei Acontece que eu estava aqui No meu canto Aqui em Chapada De Cimarães Conhece aqui? Não conheço Eu sou aqui Eu sou aqui de Campinas Entra e dá um Google Atman Certo Você vai ver onde eu estou Eu vou divulgar Aí eles me procuraram O pessoal Do SESC Trabalhava no SESC De Brotas De Piracicaba Por aquele lado ali E procurou aqui Querendo fazer o festival Se eu abria a mão Se eu dava uma hora Eu falei Olha Eu não posso fazer Porque a minha estrutura Hoje é outra E eu Quando eu parri Da minha vida Porque no último festival Eu fiz uma imagem De uma pastora Descer e barrer no tubo Eu queria parar Mesmo Eu vi a quantidade De problemas Que eu estava começando a ter E vi o risco Que eu estava ocorrendo Então eu achei Que era a hora De começar a pensar Em parar E falei Não me interessa Muito saber O festival Assim Aqueles moldes Que eu não vejo mais Estrutura para isso Mas eles me desistiram Falei Então tudo bem Vocês estão liberados A fazer Saíram fazendo propaganda Dizendo o que está Me fazendo Me procuraram Disseram Eu falei Que estava autorizado A fazer Mas eu mesmo Particularmente No movimento Certo E para finalizar Antônio Tem alguma lembrança Alguma história curiosa Marcante Que você poderia contar Para finalizar a entrevista Alguma coisa bem curiosa Que te marcou No festival Qualquer edição Pode ser Olha cara No festival Eu era o cara Que trabalhava no festival O problema do festival Constitua com a minha cabeça Entendeu Então Você fala assim Que que é o marcante Tudo Dá para você separar Alguma coisa Dá para separar Uma coisa assim Ou outra Dá para separar Uma notícia Que eu recebi Dá para separar Tem no filme Uma frase Que eu conto Uma passagem Do meu pai É Mais ou menos isso Mas é muito complicado Você falar assim Isso tem uma lembrança Específica Você lembra uma coisa Por exemplo Cabo comida No festival Que queimou Que as carnes Estragaram Levantei de manhã cedo Não tinha A gente Acabou a carne Não tem Na cidade Ali a canga Não tinha Para duas mil pessoas Comerem Que era o pessoal Que trabalhava O caminho Aí eu liguei Para o cara Que vendia Comprava o gado Nosso Tinha um frigorífico Que bom E ele falou Eu tenho aqui Trezentos Quatrocentos Quintos Linguiços Tem um pouco De carne De boi Aqui De segunda Lá Cochentura Essas coisas Para fazer Carne de panela Eu falei Então sei É uma coisa Assim Também é inusitada Porque pô Há 40 anos atrás A gente foi Comprar Linguiços De helicóptero Eu brinco Com o pessoal Isso Porque o cara Fala Porra O cara Andou de helicóptero Pô Há 40 anos atrás A gente foi Comprar Linguiços É uma brincadeira Lógico Mas é uma coisa Que aconteceu Depois Tem o papassado Do meu pai Se revoltado Com o pessoal Assim Dos jornalistas Que falavam Que isso aqui É bandido E tal E ele fala Se aqui está tudo beleza Se põe nenhum jornalista Num lugar Como vocês estão aqui No primeiro dia Sai bem Aqui no condicionário Ela fez sete dias Se estão aqui Uma beleza Se essa maconha Que fez Bendita seja maconha Entendeu Quer dizer O meu pai Era totalmente contra a droga Mas naquela hora Ele estava empolgado E tal Estava conversando Com o dono Zé Então uma série De coisinhas Assim Que vai acontecendo Mas são coisas Que parece Que a importância Delas É para aquele momento Entendeu Certo Legal Antônio Eu estou vendo Aqui na estreia Realmente do documentário Vai acontecendo Dia 12 de abril Em São Paulo Eu espero Espero que tenha Muito sucesso Em breve Também quero Assistir o documentário Parabenizar mais uma vez Pelo sucesso Que vem tendo Tudo nasceu Vamos dizer Com você A semente Nasceu com você E agora Os frutos Com esse documentário Queria agradecer Mais uma vez Pela sua atenção Pelo seu tempo E se quiser Deixar uma última Mensagem Pode ficar à vontade Olha cara Eu agradeço A sua A sua Atenção O seu interesse Por tudo isso que aconteceu Acho que na verdade Isso fez parte E faz parte Da história Da musical do Brasil Que é uma coisa Para mim Muito importante E Acho que as pessoas Que foram lá Já receberam Uma boa mensagem Que é aquilo assim Quando você quer E você busca Para fazer Você faz Então foi mais ou menos Isso que a gente Acabou Fazendo Legal Obrigado mais uma vez Pela conversa Tá bom Um abraço Abraço Tudo de bom Viu Antônio